Que GMT é gostosa, né? Tô me sentindo carente No quarto, volta do teu Gostosa e é de dança O sal da puta O sal do efeito fala A vida é sempre Wanna fly, wanna fly, wanna fly Do o que você vai Do o que você vai Eu gosto quando você senta Com esse cara de marreta No ombro, você vai La, 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 la La, 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 la Eu tava em casa Pensando em você O som da balada que você ouviu Era só a TV Antes que eu mudei Quando você mudei Então não me acha que eu tava na cachorrada Você tá muito emocionada Dizendo que eu revoei Tá muito Tô topado na porcaria Dizendo que tava dormindo Vai mentindo mais Eu penso que acredito Eu tenho voz 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 Tô topado na porcaria Dizendo que tava dormindo Vai mentindo mais Eu penso que acredito Eu tenho voz 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 Tô topado na porcaria Tchau, Rami O nome dele é Andrade, tá o Rotes Eu tava em casa Pensando em você O som da balada que você ouviu Era só a TV Acredito que eu mudei Eu penso que eu mudei Então não viaja Que eu tava na cachorrada Você tá muito emocionada Mudeu que eu não mudei Eu tenho voz Eu tenho voz Eu tenho voz Tchau, Rami Dizendo que tava dormindo Vai mentindo mais Eu penso que acredito Eu tenho voz 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 Cuja Galerinho das cinco meninas A lenda Eu sou meu fã Eu sou meu arquiteto E eu não aceito Cê pensa que é fácil Desacabou Ei, vou deixar você esquentar Vou deixar você esquentar Vai, vai Olho no olho E conhece você Acelera Tu vejas nossos filhos Eu amo eles Amo eles e sou feliz Amo eles e sou feliz E com você perto de Menino Lulinha É mais um tapé verde Se tapajós Vocês cantam, vai Eu não aceito Só falta uma mulher Você pensa que é fácil Você pensa que é fácil Bem alto, bem alto, bem alto Vocês, bem alto Vai, vai, vai Olho no olho Meu coração, bem alto, bem alto Acelera Tu vejas nossos filhos Amo eles e não aceito Amo eles e sou feliz Tô com você perto de mim Amo eles e sou feliz E com você perto de mim Um abraço desse cara fera O Andrade Downloads Que tá aqui hoje presente No meu show O Andrade Ano me essa bagaça aí, Juninho Ela fala que eu não mexo Que eu gosto da cachorrada Que a minha vida é putaria Que eu não vou mudar por nada E ela fala que eu não mexo Que eu gosto da cachorrada Que a minha vida é putaria Que eu não vou mudar por nada Só que o que eu tava em casa E ela fala que eu não mexo Porra nenhuma do Tavana, eu vou rar Porra nenhuma do Tavana, eu vou rar Porra nenhuma do Tavana, eu vou rar Vem cansada do seu dia E ela não me faz Eu não vou pra sua casa Tira o pé no chão Só quem tá feliz Joga Porra nenhuma do Tavana, eu vou rar Porra nenhuma do Tavana, eu vou rar Porra nenhuma do Tavana, eu vou rar Ô Carlos, Carlos Supernova Alô Miranda Giovanni Guedes Nosso menino dormindo de ouro Ela fala que eu não preste Que eu gosto da cachorra Que a minha vida é putaria Que eu não vou mudar por nada Ela fala que eu não mexo Que eu gosto da cachorra Ou que a minha vida é putaria Que eu não vou mudar por nada Só que o que eu tava Só que o que eu tava em casa Porra nenhuma do Tavana, eu vou rar 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 E aí, bota repertório novo pra galera, vai. Good job! Bora minha banda, bota a música mais contagiante do Brasil. Arrepenta! Um, dois, três, vamos! Isso é tudo pra nós, tudo pra nós. Esconcrato, eu quero ver se vocês sabem cantar essa música comigo. Eu não vou cantar não, vou deixar vocês cantarem pra mim. Bora ver! Foi pra mim Queria dar Fazer boas E não deu valor Vou mandar te buscar, viu? Só a resposta da rir Só a liberdade E tristeza do meu coração Sei que o dia vai sair Eu não quero mais pensar Eu não quero mais pensar Eu não quero mais pensar Isso é ritoral Foi no dia a paixão que eu segui Teria tanto com você ser feliz Mas depois tu me abandonou E não deu valor Eu não quero mais pensar Eu não quero mais pensar O nome dele é Andrade Dao Lopes O ferro dos ferros Faz barulho aí Só pensaram canta comigo lá O tanto que eu corri atrás O nosso amor Você deixou pra trás Você deixou pra trás Eu não quero mais pensar E tudo que eu fiz é um valeu Eu fiz de tudo E você não mereceu Não mereceu Eu desejo Eu não quero mais pensar 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 Mas não faltou oportunidade Vocês sabem cantar essa música? Vocês sabem? Então vou deixar vocês cantar no refrão Só quem sabe, vai! Nossa aliança Faz o que? Nossa aliança Nossa aliança Joga fora Você fica mais De me amar Doce! Um, dois, três, quatro, cinco Oh mulher! Aí tu me lasca! Me serve por verdade Oh, 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 oh Eu desejo Que onde é você passe no tempo E veja essa bênção E vai saber o gosto da traição Sabe por quê? Porque eu nunca tivesse a coragem Não faltou balada, cachaça, mulherada Pra destruir Galera que nasce encomendas A lenda Canta! Estou indo embora Pra não voltar Eu vou voltar muitas vezes Nossa aliança Joga fora Ah, ah, ah Você foi capaz De quem? De me amar E serve em torna Não quebrou não, né? Quebrou não? Ah, tranquilo Obrigado, companheiro Vai ver que um dia a gente se encontra Chega! E serve tu pra entender E tá tudo bem Que pena que você tá indo embora Eu sei cantar, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto eu não sei E eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu sempre fiz de tudo Jurei o mundo Pra gente Essa bênção vai ser diferente Só quem tá feliz Joga em cima e canta Canta! Canta! Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o agarro numa conta Olha, vai ver que só não era a nossa hora Minha menina, eu te peço então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o agarro numa conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina, eu te peço então volta E voltará Eu te peço então volta Te peço então volta Te peço Cheira o meu amor Eu te peço então volta Te peço então volta Te peço então volta Contar tudo bem, que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde de me escutar, eu não vou dormir enquanto eu não desejo Que eu não tô bem, eu não tô legal com toda essa história Eu sempre fiz de tudo, eu te jurei o mundo e pra gente Os apaixonados que estão felizes Canta bem alto, Hipocrato, solta a voz, solta a voz, só vocês aí Vai ver que o dia a gente se encontra, vai deixar o acalço numa boca Olhar vai ver que só não era dançada, minha menina eu te peço então faltar Vai ver que o dia a gente se encontra, vai deixar o acalço numa boca Olhar vai ver que só não era dançada, minha menina eu te peço então faltar E volta Olha, eu te peço então faltar Olha, eu te peço então faltar Volta Eu te peço então faltar Te peço então faltar Olha, eu te peço então faltar Vai, cuide! Parece que você sente cheiro de bebida de longe Sabe que eu tô fraco Aí que entra o teu nome A tela do celular Me perguntando Onde você tá? Sabonde a saudade aperta Você sabe que eu tô fraco Canta bem, ó Canta bem, ó Aí que moro perigo Aí que moro perigo Aí que moro perigo Aí vocês cantam, vai! É que vale a pena Eu não falo perigo É que vale a pena Porque eu arranho pra quem Já caputiu Vai, meu coroa preferido Tem amores à vida que não são pra vida Nesse caso eu vi você Tem começo e fim Até que um belo dia Chega chamando pelo homem que chamou de amor O nosso braço Ei, vou deixar com vocês, vai Apesar que não valeu algo que eu tô bebendo Solta a voz, vai A maior saudade De todos os tempos Itaipava, 100% mais Eu tenho uma notícia boa e tenho uma notícia ruim pra vocês aqui agora Pra quem tá bloqueado pelo ex e pela ex, viu Lembrei Que eu tô bloqueado Olha eu chorando Expocrata o meu senhora, canta bem alto, bem alto, bem alto Eu lembrei Que eu tô bloqueado É muita raiva misturada com a tristeza Só quem tá feliz, dança pra lerão É um papal cai cantando agora, viu? Tô aqui pra lerinho, vou botar aqui de esquina se mexer Pois o livro inteiro que tá pago é fim de tarde E bateu uma saudade E bateu uma saudade Eu sei que não posso ligar pra quem já me esqueceu o coração Só que agora perdeu, tá sem dignidade E bateu uma saudade Lado direito, lado esquerdo, só quem tá feliz, viu? É o 9, é o 9, é o 12, 5, 0, 0, 3 Tira, tira, tira o pé do chão E aí, que fofoquinha Olha só no vidro, não pôr a cara na mesa E aí, que fofoquinha Eu encarava a bijuna Rodarava, periga, cerveja Obali O Gilzinho, demado E essa menina é um puro Joga a mãozinha pro alto E essa menina é um puro Joga a mãozinha pro alto Só quem tá feliz No bairro Ela gosta de bailar Ela gosta de bailar A menina é gostosa No beat, ela encosta a rebola No pique, ela me tá Só quem tá feliz Joga o cemicante A menina é um puro E doida me aceitar A menina é um puro 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 E no bairro Ela gosta de bailar Oh, no bairro Ela gosta de bailar A menina é um puro 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 Só quem tá feliz Joga o cemicante A menina é um puro Tô provocado no cerco, me ligado Tô provocado no cerco, me ligado É contigo meu sax, Porsche Macreturreo O que é saber se o papai quer o macete? Multientretenimento Vai virar de cor, vai virar de cor, vai virar de cor Vou tá saber se o papai quer o macete? Super chance Antes que eu Aí é com vocês, com vocês, com vocês, ó Vou tá saber se eu tô solteiro ou se eu tô... Depende, depende, depende Vou tá saber se eu tô solteiro ou se eu tô... Depende, depende, depende Depende, depende Depende, depende, depende Depende, depende De quem tá me perguntando Depende, não deixa De quem tá me perguntando O nome dele é Andrade Daulotes Tu quer saber se um bafário Ou se tem chance Só esqueci o nome, viu? E antes que eu Diretamente de Teresina, meu piauí, né? Vai ficar de caixas teu amor Tu quer saber se um bafário Ou se tem chance Se tem chance Porque eu não tenho interesse Mas antes que eu Responda essa pergunta Vai virar de coxa Vai ficar de caixas Tu quer saber se eu tô solteiro Ou se eu tô na hora Tu quer saber se eu tô solteiro Ou se eu tô na hora Maria Lisa, meu amor, minha prima E quem tá me perguntando E quem tá me perguntando E quem tá me perguntando Olha lá, mano Ei! Cuida, minha banda! Bota repertório pra galera aí Bora, bora que hoje é dia Eu vou lançar brava Bora, bora que hoje é dia Eu vou lançar brava Bora, sequência de boca toda Na rapada Essa malvada Sequência de boca toda Na rapada Cara só quer sacada Se pra-quim em bolada Deve ser pa-pa-pa-pa Na rapada Cara só quer sacada Se pra-quim em bolada Deve ser pa-pa-pa-pa Genau essa malvada É que eu só quero, sacado sonca Sempre anehmen bolada Vai ser pa-pa-pa-pa-pa-pak Eu não sei dançar não, mas Eu tenho que pra-pon какой- einge� Pv motives Isso é Vitor Fernandes Bora, bora, hoje é dia Eu vou entrar na cama Vou chamar as amiguinhas que gostar Bora, bora, hoje é dia Eu vou lançar uma braba Chama as amiguinhas, vó Sequência de batatona Na rapada, se a malvada Sequência de batatona Quartografia eu vou deixar com vocês, vai Bora, saqueia, sancadão Sentadinho, rebola, deve ser pa, pa, pa Bora, saqueia, sancadão Sentadinho, rebola, deve ser pa, pa, pa Bora, saqueia, sancadão Sentadinho, ará, balada, deve ser pa, 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 pa Cala, saqueia, sancadão Sentadinho, rebola, deve ser pa, 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 pa Alô, David, DJ O maior do Brasil Toma, toma Cadê tu macho? Eu sou a sancadão Eu sou a sancadão Eu sou a sancadão Contrata o coração da galera daquele jeito, vai Alguém me fez Desacreditar que existia por No meu coração pisou, pisou E é por isso, e é por isso que eu tô Eu tô assim Você enxerga o sentimento que você tá sentindo Pra você é amor, pra mim é risco Eu não tô pronto pra mim arrascar O mesmo que prometa me amar O mesmo que prometa me amar Eu não tô duvidando de você Mas se for amor vai entender Só os apaixonados aqui hoje Que tá bebendo, pode ser bem alto, vai Se aí existe amor E aí? Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Ou se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O que? Esse coração curar Só pra Lá, 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 lá Corão do Inconferente João Gomes, só não Ao que me fez Meu Deus acredita que existe amor Todo meu coração pisou, pisou E é por isso que eu tô assim Eu tô assim Sem enxergar Pra você é amor, pra mim é risco Eu não tô pronto pra me arriscar Pra me arriscar O meu peso que prometa me encantar Mesmo que prometa me cuidar Essa mente já foi usada muitas vezes Tá difícil acreditar na mulherada Eu não tô duvidando de você Mas se for amor Vai perder Se for nada certo São vocês que vão dizer Cantando bem alto pra mim Bem alto, vai Se aí existe amor Se for amor E aí? Você vai esperar Esse coração curar Só pra Eu não tô de cair São vocês que vão dizer Não tô de cair São vocês que vão dizer Eu não tô de cair Eu não tô de cair E tá feliz com as farulhas aí Até você falar que eu Não tomo vergonha na cara Que eu gosto mesmo é de sofrer Por suportar suas pisadas Não é falta de vergonha É o excesso de amor Hoje eu não quero calma Eu só quero o meu favor Você sabe que eu tô aqui Termina comigo Eu não tenho coragem de acabar contigo Termina comigo Termina comigo Eu não tenho coragem de acabar contigo Termina comigo Mesmo sabendo que eu não sou feliz sozinho Demora não Eu tô quase desistindo Até você fala que eu Não tomo vergonha na cara O que eu gosto mesmo é de sofrer E não é falta de vergonha É o excesso de amor Eu não tenho coragem de acabar contigo 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 Ele já viu esse roxinho no teu pescoço E toda noite, que toda noite você sobe Feito só Ele já viu que você faz amor sem gojo E outro peixe dá pra ver o seu azote Ele fecha os olhos Sou teu fã, meu Até gosta dele Mas você não ama O que tá faltando lá Só quem tá bebendo embriagado Ele não tem o meu peixe, meu cheiro Eu amo o sofá, beçoado e gostoso Ele nunca mais tem isso, vocês podem ter certeza, viu? Vai tentar mais um cabadeiro Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor o sofá, suado e gostoso Ele não tem Por isso toda noite, tô mandando mensagem dizendo que vem Ele já viu esse roxinho no teu pescoço E toda noite, que toda noite você sobe o peito do sol Ele já viu o que a gente faz Faz aquele amor sem gosto E outro peixe dá pra ver o seu azote E outro peixe dá pra ver o seu azote E outro peixe dá pra ver o seu azote E outro peixe dá pra ver o seu azote Minha petrola ainda tá marcando presença E outro peixe dá pra ver o seu azote E outro peixe dá pra ver o seu azote E outro peixe dá pra ver o seu azote E outro peixe dá pra ver o seu azote E outro peixe dá pra ver o seu azote Faz barulho aí pra mão Caio Cates Diretamente de Petrolina O maior fotógrafo do Brasil Aquele que acompanhou tudo, viu? Toma, toma, toma Brota na minha casa eu vou te dar o chaveitado Brota na minha casa eu vou te dar o chaveitado Toma, toma, vá pro barco Dentro do seu quarto Toma, toma, vá pro barco Dentro do meu quarto Toma, toma, vá pro barco Toma, rei bolado Toma, toma, vá pro barco Se liga dentro do barco Vem, toma, toma, vá pro barco Toma, rei bolado Toma, toma, toma Toma, toma, toma Ei, ei, meu sax, meu sax Eu vou zoar e beber Quem é pra gente beber? Gilson, meu amor Galera de Fortaleza Alô, Cadu Ei, Gilson, cadê tu, macho? Nunca mais foi no meu camarim Vamos dançar o forró gostoso hoje? Hoje tem par, eu vou fazer um movimento no meu apartamento Rouba a cebola de barco Rouba a cebola de barco Já preparei a barco Seja geladeira O prédio vai balançar Com a cachaça subindo Fazer zozum Não tem hora pra parar Só quem tá feliz, tira o palco do chão Eu vou zoar e beber Canegro das encomendas Que é pra gente beber E depois baracada Ora depois baracada A batalha era no teclado Quem tá feliz, dá uma salva de palmas aí pra nós! E aí 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 Legenda Adriana Zanotto